Olá turminha, o vídeo de hoje é super antigo. Foi o dia que a Skye e a Everest se conheceram, há muito tempo atrás. Vamos lá! Oi turminha, aqui é o Ryder. Hoje eu vou trazer uma cabelinha nova aqui para a Patrulha Canina, para ela ser uma amiga da Skye. Espero que tudo dê certo, a Skye tem andado muito sozinha. Sim Ryder, tenho andado muito sozinha, eu queria tanto uma amiguinha. Pois eu cheguei Skye, o Ryder foi me buscar, você é a nova integrante da Patrulha Canina. Que legal, como é o seu nome? Meu nome é Everest. Você quer ser minha melhor amiga? Claro que sim, vamos ser melhores amigas. Então vamos lá, vou mostrar para vocês um outro vídeo da Skye e a Everest, logo quando elas se conheceram. Skye, o que você está fazendo? Oh, ei Everest, eu estou aqui tentando aprender a andar com esse chapéu super grande. Nossa, que chapéu bonito, onde você comprou? Você me leva lá para eu poder comprar um para mim também? Claro, eu comprei na loja o Chapeleiro. Eu te levo, vamos lá amiga. Tenho certeza que você vai adorar. Então vamos, e qualquer coisa eu também tenho que aprender a andar com esse chapéu super grande. Vai ser super legal. Vamos lá na loja. Aqui estamos. Skye, o que você achou do meu chapéu? Está bem quentinho, vou usar ele o inverno inteiro. Eu também, eu adorei o seu chapéu. Vamos perguntar para a turminha de casa. Turminha de casa, o que vocês acharam do chapéu novo da Everest? É bem quentinho, não é? Uou, uou, uou. É tão difícil de andar com esse chapéu que eu acho que eu vou cair. Ai, que difícil. Eu não consigo me equilibrar. Me ajude, amiga. Consegui, te peguei Skye. Consegui te segurar para você não cair no chão. É para isso que as amigas existem, para estar sempre ajudando umas às outras. Ai, obrigada Everest, você é a minha melhor amiga. E você também Skye, você é a minha melhor amiga. Ainda bem que o Ryder adotou nós duas. Agora é um outro dia que a Everest ajudou a Skye sarar da catapora. Skye, o que aconteceu com você? Você está doente, amiguinha. Ai, eu senti tanto a sua falta hoje na escolinha. Parece que você está com muito frio. Cadê o seu cobertor? Eu não sei onde é que está a Everest, mas eu estou passando tão mal que eu não estou conseguindo nem sair daqui da cama. Eu estou com muito, muito frio. Não se preocupe, amiga. Eu já volto. Aqui está um cobertor para você. Para você ficar bem quentinha e sarar logo. Vou colocar o cobertor em cima de você. Você está se sentindo melhor? Claro que estou, Everest. Muito obrigada por estar aqui me ajudando. E se você precisar de qualquer coisa, é só me falar. Eu posso ir lá chamar o Ryder. Sabe de uma coisa? Vou trazer um chá para você. Bem quentinho. Para você sarar rápido. A turminha da Patrulha Canina está super preocupada com você. Obrigada, amiga. Esse chá me ajudou bastante. Já estou me sentindo bem melhor. Ainda bem. Nossa, eu fiquei preocupada quando fiquei sabendo que você estava doente. Não sabia que você tinha pegado catacora. Eu já estou quase sarando. Muito obrigada por trazer um chá para mim e este lençol bem quentinho. Você é minha melhor amiga. Agora nós temos mais um vídeo. A Everest tem muito medo de barata. E a Skye tem que vir salvar a Everest. Elas são grandes amigas já faz tanto tempo, não é, turminha? Então, vamos lá. Me ajudem, me ajudem. Turminha da Patrulha Canina, alguém, por favor, vem me salvar. Está cheio de barata aqui nesse jardim. Ryder! Skye, você é minha melhor amiga e eu sei que você não tem medo de barata. Ai, ninguém está conseguindo me ouvir. E agora? Como que eu vou sair desse banco? Oh, não! A barata está empurrando o meu banco. Por favor, alguém me ajude. Acho que a Everest está em apuros. Amiga, o que aconteceu? Eu ouvi que você estava precisando de ajuda. Uau, esse jardim está cheio de baratas. Eu sei que você tem medo de baratas. Não se preocupe, amiga. Deixe eu ir lá buscar um chinelo. Eu vou dar um jeito em todas essas baratas. Eu não tenho medo de nenhum tipo de inseto. Fique bem aqui nesse banco. Não se preocupe, tudo bem? Eu já volto. Oh, não! Essas baratas estão empurrando esse vaso de flores em cima de mim. Uau! Elas são muito levadas. Eu volto já já. Fique aqui, Everest. Pronto! Já achei o meu chinelo. Ahá! Iá! Iá! Peguei você! Agora mais uma aqui. Iá! Uau! Consegui! Dei uma chinelada nessas três baratas. Agora falta mais uma que escapuliu. Deixa eu ir lá procurar. Cadê ela? Ah, ela está fazendo barulho aqui nesse cantinho. Eu volto já já. Volte aqui, barata amarela. Volte aqui. Pare de assustar a minha amiga. Iá! Consegui! Pronto, Everest. Você está sã e salva. Já consegui te salvar dessas baratas amedrontadoras. Obrigada, amiga. Por nada. Eu sei que você sempre me salva quando eu preciso de ajuda. E você me salva quando eu preciso de ajuda. Obrigada por ser a melhor amiga do mundo. Vocês lembram quando a Everest ajudou Skye a preparar o casamento? Então, vamos lá. Amiga, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Estou tão feliz que vou me casar. Obrigada por toda a sua ajuda preparando a festa de casamento. Por nada, Skye. Está na hora de eu correr lá na igreja. Tenho certeza que está tudo preparado para você entrar. Senhoras e senhores, cachorrinhos e cachorrinhas, amiguinhos e amiguinhas. Hoje é o dia do casamento da Skye e do Chase. E lá vem a noiva. Uau! A igreja está linda. A Everest fez um ótimo trabalho decorando a igreja. Uau! Ok. Está na hora de eu ir andando. Eu tenho que ter certeza que eu não vou tropeçar neste vestido que é super longo. Nossa! A Everest é a melhor amiga do mundo. A decoração está bonita. Todos os convidados estão super felizes. Agora que todos estão aqui na festa de casamento da Skye e do Chase, está na hora de irmos para a festa e a hora da recepção. Ou eu tenho que correr lá no cerimonial para ter certeza que a festa já está preparada. Uau! Everest, você ajudou a Skye a arrumar essa festa toda. Você fez um ótimo trabalho. Agora está na hora de jogar o buquê, turminha. Ok, aqui vai o buquê. Também tenho que cortar o bolo. Agora, turminha, vocês acham que a festa de casamento deu trabalho? E o dia que a Everest foi tomar conta dos filhotinhos da Skye. Olha só o trabalho que foi. Vocês se lembram? Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Até o Rubble teve que ir ajudar. E agora, Rubble, o que nós vamos fazer? A Skye falou que às vezes os nenéns davam uma chorada. Eu só não sabia que todos eles choravam ao mesmo tempo. Eu tenho que pensar bem rapidinho em uma maneira de fazer esses bebês pararem de chorar. Eu acho que o Derek está com fome. Deixe-me dar uma mamadeira para ele. Aqui está, Derek. Pronto, ele parou. E agora, Rubble, olha só. Estes filhotes estão comendo papel de presente. Não pode. Vai fazer muito mal para eles. Ufa, agora eles estão cansados. Que trabalheira que foi. Vamos colocar cada um deles nos seus bercinhos. E acho que está na hora deles dormirem. Vamos arrumar aqui o quartinho dos bebês. Está cheio de brinquedo espalhado para tudo quanto é canto. Logo, logo a Skye vai chegar. Nossa, que trabalho que deu, não foi, Everest? Sim, Rubble, muito trabalho. Falando na Skye, aqui está ela. Ei, Everest, ei, Rubble, voltei. Ah, que bom que você voltou, Skye. Como que foram os filhotes? Eles se comportaram ou eles deram uma trabalheira? Eles foram bonzinhos. Porém que às vezes eles choram e todos eles começam a chorar. Eu sei, amiga. Nossa, mas eles estão crescendo tão rápido. Logo, logo eles vão sair dessa fase tão difícil. Hum, agora que já cheguei, vou correr e preparar um sanduíche para a gente. Vamos lá. E logo, logo os filhotinhos cresceram e foi a festa de um ano de aniversário. Quem foi que ajudou a Skye a preparar aquelas festas lindas de um ano? Claro que foi a Everest. A Skye sempre ajuda a Everest. E a Everest sempre ajuda a Skye, porque elas são melhores amigas. Também, vocês assistiram a festa? Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês mais um pouquinho da festa. Boa ideia, Everest. Nós temos tantas coisas para fazer. É mesmo. Mas a festa da Frozen, uma aventura congelante que você fez para as meninas, ficou linda. A turminha se divertiu tanto. Agora, nós vamos fazer a festa dos meninos. Então, mão na massa. Literalmente. Aqui está a massa do bolo. Eu tenho que terminar de preparar tudo e colocar esse bolo no forno. Pronto. Já adicionei tudo o que eu precisava. Agora, vamos colocar esse bolo no forno. E botar para assar, porque eu ainda tenho que confeitar esse bolo. Vai ser tão bonito. Turminha, tentem adivinhar qual vai ser. O tema da festa. E a festa vai ser no próximo episódio aqui do nosso canal. Vamos lá. Me ajude aqui, Everest. Abre o forno para mim. Tudo bem. Ei, Sky. Ei, Everest. Estou levando a turminha no parque. Eles estão fazendo muita bagunça aqui dentro de casa. Assim, dá um tempinho de vocês prepararem tudo para a festa. O que vocês acham? Ótima ideia, Chase. Então, faz o seguinte. Tem um parquinho aqui no final do nosso bloco que a turminha adora. Também tem muitas árvores. Assim, eles ficam na sombra. Boa ideia, Sky. Sky, só uma perguntinha. A Lila não quer tirar a roupa de princesa dela. Você acha que eu posso levar ela vestida com essa roupa de princesa? Pode sim. Se você pedir para ela trocar de roupa, ela vai fazer uma pirraça. Não tem erro. Ela adora usar essa roupinha de princesa. Então, tá bem. Eu estou indo. Muito obrigada pela ajuda, Everest. Por nada. Eu adoro fazer bolos e biscoito. Vai ficar tudo bonito para a festa dos meninos. Então, tá bem, turminha. Vamos lá. Tchau, Sky. Tchau, Everest. Nossa, ainda bem que o Chase levou a turminha para passear. É mesmo, Everest? Aproveitando que eles estão no parquinho, eu tenho uns biscoitos muito gostosos que eu fiz. Você quer decorar os biscoitos? Sim, eu posso decorar todos. Então, aqui estão. Eu também aproveitei hoje de manhã, enquanto a cozinha estava calma, para preparar o glacê. Vai ser glacê vermelho e branco. Você pode decorar tudo? Sim. Você quer que eu passe em cima dos biscoitos, não é? Sim. Então, pode deixar. Vai ficar lindo. Nossa, Sky, você já preparou muita coisa. Everest, como você está se saindo? Muito bem, Sky. Já terminei de decorar metade dos biscoitos. Uau! Estão lindos. Obrigada, amiga. Agora, falta eu terminar de rechear este daqui, este daqui e também colocar estes pinguinhos aqui no meio do biscoito. Uau! Turminha, o que você achou do biscoito que eu confeitei? Ficou lindo, não é? Vocês já conseguem adivinhar qual vai ser o tema da festinha dos meninos? Sky, já terminei de confeitar tudo. Nossa, Everest está lindo. Muito mais bonito do que eu imaginei. Ai, obrigada, Everest. Então, vamos colocar estes biscoitos aqui no balcão da cozinha. Deixa eu te ajudar a rechear o bolo. Pronto, tirei o bolo do forno. Aqui está o recheio de morango. Nossa, recheio de morango é o favorito das crianças. É realmente, é uma delícia. Ufa! Recheiar este bolo deu um trabalho. E confeitar este bolo também deu um trabalho. Obrigada, amiga, por toda a sua ajuda. Eu não conseguiria ter feito toda esta festa se não fosse por você. Por nada, Sky. Então, amanhã a gente vai decorar o salão de festa, não é? Então, está combinado. Daqui a pouco, o Chase vai chegar com as crianças. Você quer que eu te ajude a guardar o bolo aqui na geladeira? E os biscoitos também? Porque se as crianças verem todos estes biscoitos, eles vão querer atacar, não é? É mesmo, boa ideia, Everest. Rapidinho, me ajuda aqui então a guardar todos estes doces. Porque eu não quero que as crianças vejam nada. Vai ser surpresa. Pronto, já está tudo guardadinho na geladeira. E por falar na turminha, eu acho que eu estou ouvindo a criançada vindo por aí. Ei, Sky, cheguei com a turminha. Derek, desce dessa cadeira. Não é para você comer esse glacê. Ei, Chase, tudo bem? E aí, vocês conseguiram aprontar tudo? Sim, nós conseguimos. Então, tudo beleza. Vou levar a turminha para tomar um banho. Eles estão todos sujos. Eles brincaram tanto no parquinho. Vem, Derek, vem, Laila, vem, Grace. Todo mundo, segue o papai. Agora que elas já fizeram todos os docinhos e decoraram o bolo, está na hora de levar tudo para o salão de festa. E se preparar para a festa, daqui a pouco chegam os convidados. Olha só que lindo que ficou. Muito legal. Ainda bem que a Sky e a Everest viraram grandes amigas. O que vocês acham? Muito legal, não é? E qual é o seu vídeo favorito dos vídeos que eu mostrei aqui hoje neste vídeo? Foram tantas aventuras, não é? Então, turminha, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram do nosso vídeo, corram e se inscrevam no nosso canal. E deixem para a gente um comentário dizendo que se inscreveram. Também dê um joinha e compartilhem o nosso vídeo. Então, a gente se encontra na próxima aventura. Obrigada por assistirem What's in the Box. Até a próxima, turminha. Tchau!